Opa! Fala galera, ao vivo e tentando, e foi quase, hoje foi quase, verificando a conexão, agora está ao vivo, beleza, hoje foi quase todas as plataformas ao mesmo tempo, aqui no Instagram, aqui no Facebook e no YouTube, eu ainda consegui colocar duas câmeras na mesma, na mesma, na mesma, muito feliz por isso, mais uma evolução minha aqui, eu estava trabalhando com três câmeras, agora são duas câmeras na mesma mídia e mais uma câmera aqui no Instagram, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso décimo nono encontro das quintas-feiras às quinze horas, então todas as quintas-feiras às quinze horas, ficou faltando uma câmera aqui, ó. Ah não, já estava gravando, todas as quintas-feiras às quinze horas, nós temos um encontro marcado onde nós discutimos, na verdade, discutimos não, né? Nós conversamos sobre notícia a qual vocês acabam me enviando, você aluno ou não do Manual do Cão Ideal, me envia essa notícia via Facebook, via e-mail, via Instagram, via qualquer coisa, e a gente abre o jogo dessa notícia aí, a gente dá alguns pitacos, eu falo o que eu acho sobre essa notícia, vocês falam o que vocês acham sobre a notícia, enquanto eu vou lendo, tá? Nós viemos de uma, pra vocês que não vêm acompanhando, pra vocês que já estão acompanhando, gente, mil desculpas aqui, mas eu preciso saber se está tudo certo com o áudio, se vocês me ouvem bem e se vocês me veem bem. Se estiver tudo certo, dá um joinha, dá uma comentada, rápido, está tudo certo, beleza, tal, continua aí. Tá? Então, eu preciso saber disso, se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem, deem um sinal de vida, só pra eu saber se está tudo ok aqui, só pra eu saber se está tudo ok aqui, porque enquanto vocês estão só entrando, beleza, está tudo certo, o pessoal do Instagram está me ouvindo, está me vendo, boa, dá um joinha. Pessoal do Facebook e do YouTube, está me ouvindo, está me vendo, galera? Porque aqui, pra mim, parece que está tudo 100%, pra vocês eu não sei como é que tá. Então, se vocês estiverem me vendo, preciso dessa interação aí comigo, só pra eu saber se está tudo ok. Tá, beleza, Facebook, tudo ok, YouTube, tudo ok aqui pra mim também apareceu. Beleza, então vamos lá, vamos continuar, galera. O que que é? é, nós viemos de uma sequência, deixa eu abrir aqui, porque eu só... Primeiro, pra quem é aluno do Manual do Cão Ideal e está assistindo essa live aqui agora, seja lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, nós temos uma hashtag que nós alunos utilizamos, que é essa daqui, ó, pra gente se identificar, impacto, impacto, MCI. Tá, se você é aluno do Manual do Cão Ideal, você vai utilizar essa hashtag que eu mandei aí, tá? Tá tremendo, porque eu tô na mesa, ó, e a mesa tá onde tá meu computador, viu, Instagram? Mas, é, foquem no conteúdo. É, impacto, MCI, beleza? Vamos lá, Facebook, pra quem é aluno do Manual do Cão Ideal, nós vamos nos identificar por isso, impacto, MCI. Beleza, galera, o seguinte, então, é, pra, pra quem tá afim, pra quem ainda não acompanha aqui, são 19 edições do Notícia do Cão, todas as quintas-feiras, às 15 horas, e nós viemos de uma sequência de esportes, né, que é uma notícia que fala sobre esportes, que tem os esportes como interação com os nossos cães, e foram, nós falamos em, foi dividida, né, nós combinamos em dividir em três partes essa notícia, e a primeira parte nós falamos sobre três esportes, que é corridas com cachorro, corridas de cachorro e com cachorro, na segunda, ainda na primeira parte, nós falamos sobre a natação para cães, tá? E ainda falamos sobre o canine freestyle, essa notícia do cão, ela foi a 17ª, se você quiser acompanhar ela, você vai lá no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, que ela vai estar lá, tá? E aí você pode acompanhar como ela foi, mas enquanto você tá aqui, acompanha essa daqui. Na segunda, na 18ª notícia do cão, nós falamos sobre o flyball, que é um esporte bem legal, que vem sendo praticado aqui, praticado no mundo, e aqui no Brasil também tá tendo uma adesão bem grande, falamos sobre o agility, que é o esporte mais praticado com cães ainda no mundo, tá? E nós falamos sobre o game dog, que aqui no Brasil já foi bem forte e hoje já não é tanto, tá? Hoje nós vamos falar sobre o chuteshand, chama-se chuteshand, né? Nós vamos falar sobre o canicross também, que é um esporte que vem crescendo muito, e a gente fecha a nossa sequência de esportes no Notícia do Cão, nessa notícia, falando sobre o frisbee, tá? Eu vou deixar nos comentários... Espera aí, galera, que eu cliquei errado aqui. Eu vou deixar nos comentários pra vocês a Notícia do Cão, pra vocês acompanharem, caso vocês queiram. Então, nos comentários está a Notícia do Cão, e eu vou mandar aqui pra galera do Instagram também, segura aí. Instagram tá aí, ó, beleza? O Notícia do Cão pra vocês tá aí, pra vocês acompanharem. Tá? Então, vamos lá? Eu vou começar lendo aqui, e aí a gente vai fazendo a nossa interação conforme a leitura vai ocorrendo, vai acontecendo, eu vou dando umas paradas e vocês vão conversando comigo, se vocês aprovam ou desaprovam, ou gostariam de fazer, sei lá, vocês vão dando os pitacos de vocês, assim como eu vou dando os meus. Tá? Vamos lá, então, galera. Vou começar aqui... Vou começar aqui pelo chuteshand, que é esse que tá aqui na... esse que é o... que seria o de hoje, né? Que seria não, que é o primeiro que vai acontecer hoje. Tá? Vamos lá. Chuteshand, atividade canina. Você sabe o que é chuteshand ou já ouviu falar? Se não, certamente já ouviu falar de um treinamento para cães. Pois, o chuteshand é uma modalidade de esporte para treinamento de cães surgida na Alemanha e tem se espalhado pelo mundo. Tá, hoje o chuteshand, essa... Deixa eu ver de quando que é essa matéria aqui, que é uma matéria do Ricardo Tubaldini, ela não tem data. Mas hoje o chuteshand também... Ele teve uma evolução bem grande aí, e eu não sei exatamente se ele ainda é... se ainda é chamado de chuteshand, se ainda é feito dessa forma, porque não é uma situação que eu... um esporte o qual eu pratico, já ouvi falar, se tiver alguém aí que manja desse esporte, quiser falar alguma coisa, agregar nesse conhecimento para a gente, vai ser bem legal. Mas não é uma coisa que eu pratico, que eu saiba exatamente. Mas eu sei que ele tem algumas variações, hipo 1, hipo 2, hipo 3, e algumas coisas do tipo. Mas vamos lá no que seguir a nossa matéria aqui. O chuteshand também é chamado... Também chamamos o cão que foi aprovado no tal treinamento, sendo a palavra traduzida para cão de proteção. É um esporte para testar e selecionar as raças mais aptas a serem cães de guarda, avaliando desde o comportamento até as habilidades físicas e de comandos. É o teste mais rigoroso que existe. Então, o chuteshand, na verdade, é uma sequência de vários testes para aptidão de cães de guarda. Não necessariamente... Eu não sei nas provas oficiais, mas eu já vi pessoas treinando o chuteshand com vários tipos de raça, não necessariamente uma única raça. No início, este esporte foi criado para manter o pastor alemão bem treinado para servir de cães de guarda nas cidades alemães, antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, o chuteshand virou um esporte popular. Há um criador, um condutor, um juiz para aprovar. Então, eles abriram bastante o chuteshand. Então, tem uma parada bem em cima aqui do texto, uma notícia patrocinada que a gente não consegue ver o texto. Deixa eu ver se eu mover aqui. Deixa eu ver se eu copiar aqui, se ele vai. Espera aí, galera. Só porque tem uma notícia bem em cima aqui que aí não deixou eu ler o texto. Deixa eu copiar aqui, jogar ela em outro lugar. Eu acho que agora eu consegui. Consegui, tá? Joguei ele aqui numa outra aba. No chuteshand são avaliadas as três capacidades do cão. O rastreio, que seria o faro. A obediência, que seria os comandos junto. A obediência está muito ligada aos comandos junto. Senta, deita, fica, buscar. E o comando de ataque. Se não me engano, eu acho que são esses. Não sei se tem mais algum comando que é usado no chuteshand. E a defesa. Na fase do treinamento, do rastreio, são realizadas provas que testam a percepção e a concentração do cachorro. Na fase da obediência, se testa a capacidade do cão discernir a voz do dono ou guia e obedecer os comandos recebidos. O que se intenta é que o cão cumpra as ordens e fique ao lado do dono. Na última etapa do treinamento, é a fase de defesa. Se testa a coragem e a confiança do cão. Analisando a juventude com as outras capacidades. Vamos lá. O chuteshand é um treinamento rigoroso. No geral, a prova de chuteshand consiste em colocar um figurante. O que é o figurante, gente? Figurante é aquele cara que fica com a roupa de mordida. A gente chama, não. É chamada de bite. Eu já fiz algumas figurações. Não sou um cara expert em figuração. Já tive aulas. Já pratiquei bastante. Mas não sou um cara expert. Depois eu vou... Para a galera que está assistindo, eu vou postar uma foto no Instagram nos meus stories. Eu tomando uma mordida lá com uma roupa de figuração. Vou ver se eu tenho algum vídeo aqui no celular fácil. Mas eu já fiz isso bastante. Eu gosto bastante. Eu prefiro figurar, ao meu ver, no meu ponto de vista, eu prefiro figurar. Então, ser o figurante, tomar a mordida, do que fazer a condução, tá? Mas é uma coisa que eu já fiz. Eu acho que a gente, como treinador, adestrador, a gente tem que passar por todos os lados para poder falar de todos os lados. Então, tipo assim, existem alguns esportes como a agility, o qual eu nunca pratiquei, que é um esporte que eu tenho que praticar para eu poder falar sobre ele, né? Então, por isso que eu me pego muito em pesquisas, em notícias, que são coisas que fogem do meu contexto, da minha vida, e eu preciso me espelhar em algo para falar desse algo, tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Caso... Vamos lá. Eu parei aqui no figurante. O chutzon é um treinamento rigoroso. No geral, a prova de chutzon consiste em colocar um figurante escondido no campo onde é realizada a prova. O cão tem que encontrá-lo e fazer o figurante segui-lo até seu guia. Caso o figurante não vá por livre vontade, o cão tem que sujeitá-lo a ir. Até que chegue o dono e somente ao receber ordem, o cachorro vai para o treinamento. Tá? Então, na verdade, o que que é? É um... É uma parte do... do... do chutzon que o cachorro fica latindo para o figurante lá como se o figurante fosse um... Vamos falar, um possível meliante, etc. E aí, ele tem que induzir esse meliante a ir até um local, a ser conduzido até um local. O cachorro tem que fazer isso sem que ele morda. E aí, se esse figurante tiver uma ação diferente da que ele tem que ter, que seria caminhar ao lado do figurante, na verdade, ao lado do dono sem esboçar nenhum tipo de reação, se ele mudar essa reação, aí o cachorro entra em modo proteção e modo ataque. Eles colocaram aqui bem... foi bem sucinto mesmo, acho que vocês se procurarem na internet aí para quem está afim disso, é bem legal, vai ter bastante coisa aí, tem até uma galera que eu conheço do Rio de Janeiro, se vocês tiverem algum interesse sobre isso e morarem no Rio, aqui em São Paulo eu não conheço um grupo que pratica isso, mas no Rio eu sei que tem, então vocês entrem em contato comigo, me mandem um direct, uma mensagem, eu direciono vocês para essa galera lá, para vocês irem treinar com essa galera lá que faz chutes, que faz hipo, eu não estou por fora aí da parada e é isso, tá? Não aguardem aí que eu só vou mandar, vou postar para vocês uma foto minha tomando mordida, etc, tal lá, para vocês darem uma olhada, mas é um esporte bem legal e aconselho para quem nunca fez e tem que faça um tanto quanto interessante, se tiver alguém que já fez aí, pronuncie-se, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa segunda notícia que é sobre canicross, tá? canicross, é um esporte que vem crescendo muito também, canicross, esporte canino, ainda pouco popular no Brasil, o canicross começa a ganhar popularidade em todo o mundo, apresentando-se como uma opção esportiva ideal para pets e proprietários, é bem legal mesmo, já ouvi, tem um Instagram bem show também, depois fala comigo que eu direciono vocês para o Instagram desse rapaz que faz o canicross aí, tá? Canicross é um termo desconhecido para a maioria dos brasileiros, mas de acordo com a onda de popularidade que vem ganhando em todo o mundo, isso deve mudar em pouco tempo. Criado no Reino Unido no início da década de 90, então é um esporte bem recente, o esporte surgiu com uma forma de treinamento de cão de trenó ou cão de tração e em pouco tempo foi notado como uma atividade prazerosa onde cães e seus donos podem se divertir e manter a saúde. resumidamente, o canicross pode ser descrito como uma espécie de trekking para cachorros. Para a prática, os principais equipamentos necessários são um cinto para o condutor, um colete de tração para o cão e uma corda elástica que una os dois itens, conectando os parceiros e evitando grandes trancos do trajeto. terrenos irregulares e trilhas estão entre os locais mais preferidos entre os participantes do esporte, que também pode ser feito em grupo com mais de um cachorro por condutor. É tipo uma prática de trenó, só que ao invés do cachorro puxar o trenó, ele puxa o cachorro. Ao invés do cachorro puxar o trenó, ele puxa o dono. Praticado por todos os tipos de raças e tamanhos de cachorro, a restrição da prática dessa atividade se resume apenas à idade do animal, que deve ter mais de um ano de vida. Vale lembrar também que antes de iniciar a prática desse esporte, tanto o proprietário como o pet devem passar por exames médicos garantindo as condições físicas. Então, é um esporte bem puxado mesmo e literalmente puxado, se você não passar por essa por uma avaliação física aí pode ser que você fique mal e seu cachorro fique mal também. Se vocês pegarem, todos os esportes eles exigem um pouquinho de um adestramento básico. Então, uma coisa que eu falo pra todas as pessoas e pra todo mundo que vem me perguntar, o adestramento básico, ele é uma, eu vou falar pro dono, uma obrigação a ser introduzida no seu cachorro. Pelo seguinte, é como se a gente não levasse o nosso cachorro na escola. Tá? Então, o nosso cachorro, o nosso filho na escola. Existe uma lei, eu não sei exatamente, eu não trabalho com essa parada de leis, principalmente coisas humanas, mas eu sei que tem uma lei que se você não leva o seu filho na escola até, sei lá, até cinco anos de idade, você pode até perder o seu filho na justiça, tem um negócio assim, então, eu vejo hoje o adestramento como uma coisa que é extremamente importante e necessária, e tem que ser, eu colocaria o adestramento hoje como uma coisa, uma obrigação de todos os donos, o seu cachorro tem que pelo menos saber fazer o beabá, que é o adestramento básico, senta, deita, junto, fica, e o aqui, pelo menos isso, o seu cachorro tem que saber fazer, e aí depois você entra em todas essas partes aí ligadas aos esportes que você queira praticar, e todas essas outras coisas que aparecem pra gente aí, pra gente dar uma melhor qualidade de vida pro nosso cachorro, tá? Por ser uma, aí vamos continuar aqui, deixa eu ver se tem alguma, se alguém tá falando aqui alguma coisa, opa, peraí, tá em outra página, meu Deus, muita coisa aberta aqui, é, blá, blá, pronto, se, se tem, ah, ah, tá, não, beleza, vamos lá, por ser uma prática nova e pouco comum no Brasil, ainda pode haver certa dificuldade por parte dos interessados em encontrar todo o equipamento adequado no mercado nacional, no entanto, a fábrica brasileira de shows e eventos já trabalha com a importação de aparatos necessários para o esporte, e no momento, se empenha na criação da Federação Brasileira de Canicross, que deve representar o primeiro passo para que a prática, para que a prática adquira cada vez mais adeptos, adeptos aqui no Brasil. Conheça também o Chutson, tá, 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 com as posições, atuação dos animais que também podem ser heróis. Tá, beleza, show de bola. Então, aqui, galera, olha que legal, no Brasil ainda é um esporte bem recente, mas se vocês quiserem maiores informações sobre o Canicross, entrem em contato diretamente comigo, que eu vou direcionar vocês para o Instagram de um cara que trabalha exatamente com isso, tá, um esporte bem legal de se praticar e de se fazer um esporte de tração bem show de bola. Beleza? Seguimos aqui para o Frisbee. E, galera, é o seguinte, vamos fazer uma parada que é, no final dessa aula eu vou fazer uma pergunta para vocês que pode direcionar quais serão as nossas próximas notícias do cão, tá? Então vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Frisbee e esporte e diversão. Nós temos mais esse aqui para finalizar a nossa sequência de nove esportes para interagir com os nossos cachorros. Os cães que adoram perseguir bolinhas, brinquedos e outros objetos quando treinados buscam o objeto e trazem de volta ao dono para poder ser lançado novamente. É pura diversão para os cães e isso já virou um esporte. É o Frisbee canino, tá? O Frisbee é um esporte que vem crescendo na Europa, não tão popular no Brasil. O Frisbee é uma competição que pode ser disputada em três modalidades, arremesso, distância, arremesso, em três modalidades, arremesso, a distância, freestyle e arremessos com precisão. Nossa, eu nem imaginava isso, que tinham três, três, três modalidades para o Frisbee. Qualquer cão pode praticar o Frisbee. É recomendado para os cães com idades acima de um ano que não estejam com peso acima do saudável, pois força o cão que esteja obeso a correr, pular, irá prejudicar a saúde física dele. Não só a saúde física, como pode ser muito frustrante para um cachorro que tem um peso acima e quer brincar disso, ele não consegue, então ele se frustra por ele não conseguir brigar, não conseguir pegar, não conseguir brincar com o objeto, com o que vai ser lançado e aí ele para, ele desiste, ele fala, cara, isso aqui está tão difícil que ele fala, não vale mais a pena eu fazer isso. Então, tem toda a parte física e a parte mental também do cachorro, né? Tá, vamos seguir aqui. O Frisbee é uma ótima opção para quem não tem tempo de levar o cão regularmente para passear. Se você não tem tempo para levar o seu cão regularmente passear, aí vai entrar a minha opinião aqui, se você não tem tempo regularmente para levar o seu cão passear, existe duas coisas. Existem duas coisas que você tem que fazer. Uma, ou você ter um profissional que faça isso por você, então contrate alguém que possa fazer isso, ou então você não ter cachorro. Se você não tem tempo para levar o seu cachorro para dar um gasto de energia efetivo para ele, você precisa de alguém que faça isso por você. E não tentar ficar substituindo, ah, vou substituir aqui por qualquer coisa do tipo. Vamos lá. O cão precisa praticar atividade física, é fundamental, e o frisbee pode ajudar nisso, pois vai permitir que o cão brinque, se exercite e interaja com o dono. Cara, eu penso o seguinte, eu acho que o frisbee, ele é um up, um a mais da brincadeira, um a mais para você dar um gasto de energia para o seu cão. Você tem que ter uma coisa, sempre nós precisamos dar gasto de energia e fazer passeios. O a mais seria a prática de um esporte, e aí um esporte seria o frisbee. Então é um a mais. Agora, nunca você pode trocar ou então tirar o passeio para só ficar jogando bolinha, porque que nem, se você pegar aqui, você vai pegar o preguiçoso, que ele vai fazer o seguinte, ao invés dele ir passear com o cachorro, ele vai pegar uma bolinha, ele vai ficar jogando dentro da casa dele e vai achar que está praticando o frisbee com o cachorro dele. E não é que isso que ele vai estar fazendo. Isso é uma, é uma, ele está brincando com o cachorro dele. O frisbee é uma modalidade que você vai treinar o cachorro, e aí você vai buscar uma execução mais perfeita do salto, do pulo, da distância, em um campo aberto. Então, muito cuidado com o que falam aí. Deixa eu ver se tem alguém falando aí, falando aqui comigo sobre isso, para a gente conversar sobre essa, sobre essa parada. Deixa eu ver aqui. Subiu aqui, subiu aqui no Instagram. Eu tenho uma opinião bem radical. Se você não tem tempo para dar gasto de energia, peraí, deixa eu ver. Foi a Agatha, Agatha que falou aqui. Se você não tem tempo para dar gasto de energia, que o seu cão precisa, não tenha um cão. Eu tenho muito, Agatha, também estou com você, estamos juntos nessa opinião aí. Se você não tem tempo para o seu cachorro, não tenha um cachorro, tá? Gente, só uma, só abrir uma portinha aqui, só um. Vocês, provavelmente, não estavam ouvindo. Como é que está aqui de novo? Mas ela, estava rolando um vento, e aí, essa porta estava fazendo, eu estava ouvindo aqui, estava me incomodando. Então, espero que vocês não tenham se incomodado, tá? Vamos lá, a Flávia falou aqui também, é uma modalidade que precisa ser incluída na rotina do cão, somando aos passeios e outros. Exatamente, a gente pensa da mesma forma, eu, a Agatha, a Flávia, que é aluna do Manual do Cão Ideal, deixa eu ver se tem alguém falando aqui alguma coisa. Não, beleza, tá, vamos seguindo aqui. Galera, me perdi. Tá, vamos lá, modalidade, modalidade de frisbee. A modalidade do frisbee, de arremessos à distância, é mais comum nas competições. Então, tá vendo, não é tipo assim, só pegar a bolinha e jogar, tem uma modalidade, que é arremesso à distância, tá? Então, é mais comum nas competições. Nesta modalidade, o condutor se posiciona atrás de uma linha, juntamente com o cão. O disco do frisbee, lançado diversas vezes. O objetivo é conseguir fazer o cão pegar o maior número de discos lançados num período de dois minutos. Então, tudo tem um porquê. Não é simplesmente, ah, vou ficar jogando bolinha aqui e tô brincando de frisbee com o meu cachorro. Não. Então, você tem que ficar numa linha e você tem que jogar vários frisbees e o cachorro pegar em dois minutos. Então, tudo tem uma parada, tá? No frisbee, aí vamos lá, vamos ver o estilo livre aqui. No frisbee estilo livre, o condutor dança com o cão. Esse aqui, vamos lá, você pega o estilo livre, vai ser mais fácil. Não, ele é mais difícil. O condutor dança com o cão, literalmente, o condutor irá escolher uma música, fazer movimentos em sincronia com o cão e lança os discos de frisbee. Em distâncias curtas. Ah, eu já vi vários vídeos disso, o cara passa debaixo das pernas, o cachorro entra por baixo, joga pra cima, é animal. Muito louco. O movimento que mais chama a atenção de quem julga são os que o cão precisa se apoiar de alguma forma no corpo do condutor para voar na direção do disco e apanhá-lo. Quanto mais criativo e original, melhor. A modalidade de arremessos com precisão consiste em lançar o disco na direção de círculos pintados no chão. Quanto mais preciso o cachorro for na hora de pegar o disco, estando dentro dos círculos, maior será a pontuação. Cara, que louco. Eu não sabia que existiam essas modalidades. Eu achava que não tinham todas essas modalidades sobre essa brincadeira do frisbee. Bem legal. Bem legal mesmo. Então, se você quiser praticar o frisbee, você entenda aí que não é ficar jogando bolinha aí dentro da sua casa. Isso não é frisbee. Isso daí é um jeito que você está arrumando para enganar aí você que está levando o seu cachorro passear. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Gente, na real, nós finalizamos aqui a nossa sequência de... Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui. Nós finalizamos aqui a nossa sequência de três matérias sobre esportes. Então, viemos de nove matérias. Foram três por dia, nessas três últimas semanas. E foi bem show, bem legal. Agora, galera, eu queria fazer uma parada com vocês que é uma votação. Votem aqui. Ah, peraí. Tem gente falando comigo aqui. A Agatha falou comigo aqui de novo. Deixa eu ver se alguém falou aqui no Facebook. Não. A Agatha falou comigo aqui de novo. Aqui em casa eu pratico squash com a minha cócara. É bem fácil de ensinar. Manda um vídeo que eu vou repostar. Agatha, faz um vídeo aí que eu reposto, tá? Quando não sabemos que o gasto de energia foi efetivo. Quando que vocês não sabem que o gasto de energia foi efetivo? Quando você chega em casa e o seu cachorro continua querendo brincar. Tá? Então, o seu passeio não foi efetivo. E aí você pode usar uma jogar bolinha, alguma coisa do tipo assim, tá? Mas tudo tem um porquê desse gasto de energia não ter sido efetivo. Às vezes, o processo inicial foi feito errado. Às vezes, não houve. Processo alimentar também induz essa brincadeira aí do gasto de energia ter sido efetivo ou não. Então, tem muitas coisas atrás desse gasto de energia. Não é só simplesmente sair e passear. Beleza? Então, beleza. Galera, o seguinte, para a nossa evolução aqui, eu tenho, eu quero fazer uma votação aí com vocês. O que chegar em 10 primeiro, a gente vai, a gente vai, eu vou fechar aqui com vocês. A gente tem duas opções, eu tenho duas opções aqui para continuar o Notícia do Cão, nós estamos na décima nona edição e... Ai, meu Deus. Nós estamos na décima nona edição, na décima nona edição, e aí eu tenho algumas matérias aqui já no jeito para a vigésima edição, para a vigésima primeira edição, que fala sobre... Uma é uma que rolou dentro do meu grupo secreto aqui no Facebook, o grupo dos alunos, que é como é a visão dos cães, essa daqui é uma matéria, a outra é uma outra matéria sobre natural, alimentação natural também, que é uma matéria bem legal, mas não é isso. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, gente, vamos fazer uma votação aqui agora, para as próximas... Para os próximos notícias do cão, então vai todo mundo participar, que é, vocês querem que eu continue com matérias, então vocês me mandam a matéria, a gente lê a matéria, e... Vocês me mandam as matérias, a gente lê a matéria, e faz essa discussão igual foi feita aqui agora, ou vocês querem que o Notícia do Cão evolua para um... Para uma notícia de raça, não, eu vou pegar o livro das... O livro de raças, então é... Eu esqueci o nome, mas eu vou pegar as raças, e a gente vai falar sobre cada dia é uma raça, cada notícia é uma raça, e aí pode ser que o Notícia do Cão não vire mais Notícia do Cão, então vamos lá, o que vocês têm aí, o que vocês preferem? Vamos transformar... Transformar em raça ou fazer o Notícia? E aí a gente vai falar sobre todas as raças, a Flávia já mandou aqui raças, já na hora, já. Escrevam aí, raça ou notícia? Eu vou ver aqui o que vai ser mais legal, e aí a gente vai falar sobre elas, tá? Beleza. Eu acho que foi uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Então, ó, 3 a 0 raça aqui no YouTube, 3 a 0 raça no Facebook, no Facebook não, no Instagram, 3 a 1, 4 a 1, 4 a 2, é, então, eu gosto dos, eu particularmente gosto dos dois, eu acho que talvez a gente podia fazer uma parada de... Peraí, vamos resolver. Vamos fazer assim, uma notícia, uma raça, uma notícia, uma raça, uma notícia, uma raça, tá bom pra todo mundo? Ah, uma notícia, uma raça, vamos fechar assim, galera? Porque aí a gente não foge do tema do notícia do cão, eu não preciso criar um novo canal, e aí a gente faz uma notícia, uma raça. Boa, beleza, então, pode fazer os dois, eu sei que vocês querem os dois, vocês são bem... estão acabando aqui comigo, então vamos fazer assim, vamos fazer uma notícia, uma raça, uma notícia, uma raça, e aí eu vou fazer uma interação pra vocês, pra que vocês, no dia, vocês vão escolher a notícia, então eu vou dar duas opções, tá, de qual notícia, uma notícia, uma raça, a galera gostou de uma notícia e uma raça, beleza. Talvez eu pegue, talvez a gente pode até fazer uma parada diferente, eu pegue uma notícia menor, tá, e a gente faça no mesmo dia uma notícia e uma raça, então eu vou tentar fazer no mesmo dia uma notícia e uma raça, tá, e aí a gente faz a votação de qual notícia e de qual raça no dia, tá, então de manhã nos meus stories lá no Instagram vai rolar uma votação de qual notícia e qual raça, eu vou dar duas notícias e duas raças, e aí a gente faz a votação, beleza, então a partir da semana que vem vamos tentar fazer uma notícia e uma raça ao vivo em todas as plataformas, tá, notícia do, cão, notícia da raça tal, beleza, combinado, então fechou, beleza, beleza, é, é, então a notícia do cão relacionado à raça é uma boa também, só que aí vocês vão ter que me ajudar, porque além de mandar a raça, vão ter que me, ou então vocês me mandam a notícia sobre a raça e eu pego a, e eu pego aqui a, como chama, vocês me mandam a notícia sobre a raça e eu pego a parte da raça aqui, tá, o, o, o ideal é falar sobre características clínicos, característica clínico e história, né, então depende aí, tem raças que têm histórias muito grandes, mas eu vou tentar resumir e fazer um trabalho assim, eu acho que pode ser um conteúdo legal, ou então talvez a gente crie até um outro canal sobre isso aqui, eu vi que vocês querem, eu vou talvez amadurecer, eu vou amadurecer essa história aí, tá, talvez a gente continue com o Notícia do Cão às 15, tá, e aí a gente abre, eu abro um outro, um outro canal aí, ou um outro dia, pra gente falar sobre as raças, vamos pensar nisso aí, galera, eu vou amadurecer aqui, mas por enquanto seguimos no Notícia do Cão, é, por enquanto está estabelecido o Notícia do Cão, uma raça, vamos ver se dá pra fazer os dois no mesmo dia, ou faz um e faz o outro, tá, mas eu vou pensar aqui, vou abrir com a minha galera que está me ajudando, com os meus, com a minha equipe, o que que eles acham, e o que que eles, e vou ver meus horários aqui também, né, bom, beleza, galera, é o seguinte, eu queria convidar vocês hoje, pra, pra quem ainda não viu ou não sabe, está rolando as inscrições pro Manual do Cão Ideal presencial, é um evento ao vivo que vai acontecer dia 27 do 10, são 10 horas de conteúdo, eu e mais três, mais três experts sobre o assunto de comportamento canino, falando sobre o comportamento canino, é, um evento exclusivo e presencial, esse evento vai contar com alunos e não alunos do Manual do Cão Ideal, então, pra quem é aluno já tem uma oportunidade de adquirir, já teve, já pôde adquirir antes, mas foi aberto agora pra não alunos, tá bom? Se você, a galera do Instagram, como eu tenho que copiar, colar aqui, se eu fechar, vai travar, então faz o seguinte, me manda um direct se você quiser participar desse evento, vai acontecer aqui em São Paulo, e é isso, tá? Eu vou te mandar um link, um site, pra vocês entrarem, participarem e garantirem a vaga de vocês. Lembrando, eu tenho poucas vagas e por ter poucas vagas, eu acredito que amanhã se encerram as inscrições, beleza? Então, fiquem atentos aí caso vocês queiram participar desse evento que vai acontecer dia 27 do 10, daqui, não esse domingo, no outro domingo, faltam 10 dias exatamente. Tá bom? Entrem em contato diretamente comigo, tá? Pessoal do Instagram, me manda um direct, me manda um direct que eu mando o link, tá? Porque se eu copiar, colar, etc, me manda um direct que eu mando o link. E o pessoal do Facebook e do YouTube, eu já mandei, já postei aqui nos comentários, beleza? Então, fiquem atentos aí. Gente, foi isso, então, muito obrigado por mais uma quinta-feira aqui, muito obrigado por estarmos juntos mais uma quinta-feira. Nos vemos na próxima quinta-feira às 15 horas com mais um Notícia do Cão. Não deixe de acompanhar todos os dias as pílulas diárias que são postadas no meu Instagram e todo o conteúdo programado semanalmente. Não vou falar tudo que tem muito conteúdo, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem aqui, todo dia tem conteúdo pra vocês aí gratuito, beleza? Pra ajudar vocês aí a melhorar a qualidade de vida tanto de vocês e dos cães de vocês, né? Quando eu ajudo vocês, eu automaticamente ajudo os cães de vocês. Tamo junto, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira no próximo Notícia do Cão. Fui, galera! Valeu! Pra quem quer participar, lembrando, pra quem quer participar do Manual do Cão Ideal, tá no Instagram, me manda um... do Manual do Cão Ideal Presencial, tá no Instagram, me manda um direct, tá... me manda um direct, fala comigo aí que eu ajudo vocês. Fui, galera! Um grande abraço! Valeu, YouTube! É, são várias mídias, fica bem...